Mas a novinha de hoje em dia parece profissional E caralho novinha maluca, nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Ela desce na pica, sobe na pica, chacoalha, chacoalha Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Chacoalha, chacoalha, vai devagarinho no pau Chacoalha, 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 chacoalha Mas a ravenha de hoje em dia parece profissional É desce na pica, sobe na pica, vai devagar e não parra Desce na pica, sobe na pica, vai devagar e não parra Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora, aproveita agora Chacoalha, 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 chacoalha é chota Nossa canabuceta, não tirou o pau e bota Nossa canabuceta, não tirou o pau e bota Ela se amarra quando ver, ela perde toda hora Essa cachorra macota, essa fada filha da puta louca Não vale o pior e o que chove Mas a ravinha de hoje em dia parece profissional Caralho novinha maluca, nem preciso de perguia Dentro em cima da piranha Ela desce na pica, sobe na pica Chacoalha, chacoalha Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Chacoalha, chacoalha Vai devagarinho no pau Chacoalha, chacoalha chato Chacoalha, chacoalha Mas a ravinha de hoje em dia parece profissional A ravinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vai deslizando caixota Aproveita agora Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Não saca na buceta Não tira o pau e bota Não saca na buceta Não tira o pau e bota Ela se amarra quando vê E ela pede toda hora Essa cachorra mapeã E essa fada filha da puta louca Não vale o pelo que chato Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha